A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência comunica que se faça retirada a pauta dos projetos de lei 2.844, 2.015, 2.951, 2.015, 4.340, 2.017, todos em segundo turno, por falta de pressupostos regimentais. Retira também os projetos 3.676, 2.016, 4.827, 2.017, 4.594, 2.017, 4.607, 2.017, 4.638, 2.017, 4.654, 2.017, por já terem sido apreciados em reunião anterior. Passa a primeira fase da ordem do dia e quem compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação no plenário. Projeto de lei 3.017, 2.015, de autoria do deputado Antônio Jorge. Na condição de relator, passo a ler o relatório. A proposição em tela de autoria do deputado Antônio Jorge dispõe sobre obrigatoriedade de pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais de saúde, informar nas peças publicitárias e na sua programação as relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos potenciais de interesse. O projeto foi distribuído nas Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda número 1, que apresentou. A esta comissão cabe a avaliação da repercussão econômica do projeto, no âmbito da atuação das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela realização dos eventos supermencionados. Neste contexto, consideramos que a proposição contribui de forma positiva para as empresas. Por outro lado, não há impacto financeiro ou semantar para o Estado, uma vez que os custos residuais serão absorvidos pelos organizadores do evento. Assim, esta comissão entende que a proposição assegurará transparência nas possíveis relações comerciais e quando há eventuais conflitos de interesse entre profissionais de saúde, pessoas físicas e jurídicas, organizadoras de eventos e destinados. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.017-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Saúde, com a aprovação do substitutivo número 1. Fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Também, doutor, deputado Antônio Jorge, o projeto de lei 3.449-2016, que dispõe-se à obrigatoriedade e de isenção da expressão, se beber, não dirige, vamos preservar a vida, em cardápios, panfritos e propagandas de bairros e restaurantes na jornada de similar localizado no Estado e da outras providências. A proposição é distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de prevenção e combate ao uso do crack ou das drogas, de transporte, comunicação e obras públicas e de desenvolvimento econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ainda destacando que a matemática se insere no âmbito de interesse local, por isso deve ser competente municipal. indicou que a matéria também há grande aspecto de segurança pública, assim conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na sua forma original. ao mesmo tempo é sabido que acidente de trânsito vitima principalmente pessoas em idade ativa, isso é, nas fases mais produtivas da vida, considerando as mudanças demográficas brasileiras em que a proporção de pessoas com idade ativa muito em breve iniciará. longo e intenso declínio, esse indicador é especialmente negativo. Dessa forma, em diante, que preserva a saúde dessas parcerias da população, terá um impacto favorável, não apenas para as pessoas e suas famílias, como também para a própria estrutura produtiva do país. Assim, considerando os pareceres favoráveis que antecederam a análise dessa comissão, não é adequado obstar sua tramitação. Apontamos, parém, que não se é conveniente, que o texto legal que deva ter características geraliza detalhes e expressões a serem utilizadas nos materiais de estabelecimento abrangido pela matéria. Da mesma forma, não é apenas o uso sob influência do álcool de veículos automotores em vias públicas que representam riscos. O uso de outras máquinas sob efeito de álcool também é perigoso. Assim, na forma de tornar o texto do projeto mais geral e ao mesmo tempo mais abrangente, apresentamos o substitutivo número 2, abaixo o redizido. Substitutivo número 2, seu artigo 1º, os cardápios, as listas de preço e o material promocional de estabelecimento comercial e bebida alcoólica para consumo imediato conterão em local visível e destacado, em cor diferente do restante do texto, mensagem educativa sobre os riscos da operação de máquina e veículos sob efeito do álcool. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.449-2016, primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Em discussão, parecia. Em votação, parecia. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. De autoria, deputado Fábio. Aprovado. Pela hora, presidente. Pois não, pela hora, deputado André. Somente de forma muito breve, para agradecer a vossa excelência, a agilidade do procedimento da relatoria, o voto favorável e, especialmente, a agilidade de colocar em votação, ainda a tempo de ir a plenário nesse ciclo legislativo. Então, agradecendo a vossa excelência, a aprovação e, obviamente, do nosso colega, também a aprovação, mais uma vez, saudando o que se trata de matérias de interesse coletivo. De autoria, deputado, cumprimento o deputado Antônio Jorge pela iniciativa, um homem ligado à saúde, sempre preocupado com as questões ligadas à saúde dos mineiros e das mineiras. De autoria, deputado Fábio Avelar, a proposição empírica visa instituir o polo de moda de Divinópolis. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Desenvolvimento Econômico, para delas parecer regimentais. O projeto tem por objetivo instituir o polo de moda de Divinópolis, cujos integrantes, em seu texto original, são os municípios de Aguanil, Araújo, Osarcos, Campo Belo, Candeias, Carmo da Mata, Carmo de Cajuru, Carmópolis de Minas, Cristais, Divinópolis, Município Sede, Igaratinga, Itaúna, Itapicerica, Nova Serrana, Oliveira, País, Perdigão, São Sebastião do Oeste e Pedra do Indaia. Em sua justificação, o autor argumenta que a região Divinópolis é expoente do setor texto e responsável por cerca de 20% das indústrias do segmento em Minas Gerais, o que corresponde a geração de 20 mil empregos diretos e indiretos. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria de interesse regional, pela razão pela qual insere-se na competência do Estado, assim não me dublou óbvio-se em sua tramitação. Nesse sentido, a matéria em comento é aproveitosa para, além de reconhecer a importância da produção texto de Divinópolis e do seu entorno e estabelecer objetivos evidentemente válidos, traz disposições importantes para lidar com o contexto econômico apresentado assim. Observamos que o projeto traz diretrizes que julgamos essenciais, como a divulgação de novas técnicas de confecção e pesquisa de novas tecnologias, para o aprimoramento das FAP. São exatamente esses aperfeiçoamentos que se tornarão cada vez mais necessários para o desenvolvimento do setor. Julgamos, por fim, adequado incluir o município de Formiga, em desabrangidos pela matéria, tendo visto seu perfil econômico, nem como o FAD está na região de influência econômica de Divinópolis, sede do polo que se pretende criar. Em fase do apresentado, são pela aprovação do projeto de lei 4.636, de 2017, em seu primeiro turno, com emenda 1 apresentado. Em discussão, parecia. Em votação, parecia. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispõem, que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei. Por votação nominal, o projeto de lei 4.642, de 2017, que declara de utilidade pública e associação dos municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce, TRD, concedo do município governador Baladares, de autoria do deputado Geraldo Pimenta, parecer pela aprovação. Como voto, deputado... Como voto, deputado, Fábio Vellar. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado, Antônio Jorge. Pela aprovação, presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Projeto de lei 4.680, de 2017, que declara de utilidade pública e associação comercial e industrial de Caldas, concedo do município em Caldas. Autoria do deputado Ulisses Gomes. Aparecer pela aprovação. Como voto, deputado... Fábio Vellar. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado, Antônio Jorge. Pela aprovação, presidente. Também voto sim. Aprovado. Passa a terceira fase do dia e cumprindo o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Noraldino Júnior, que requer que seja encaminhada a Agência nacional do transporte terrestre, a NTT e a Associação Nacional do Transporte do Vitória, em Brasília, e a MRS Logística, pedido de providência para que seja prorrogada a concessão da mara ferroviária, que atravessa o município de fora por mais de 30 anos. A MRS Logística, que seja incluída a revitalização das maras do Rio e para a Ibuna, com construção de uma ciclovia e pistas de caminhada no local. Em votação, requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Gil Pereira. Deputado, que subscreve, requer que, nos termos ambientais, seja realizada audiência pública do município de Montes Claros, Bocaiuba, Pirapora, Janaúba e Monte Azul, com a finalidade de discutir a renovação das concessões ferroviárias e sua infraestrutura nessas localidades. Em votação, requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Que seja realizada visita no Ministro Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a finalidade de discutir a prorrogação das concessões ferroviárias no Estado. entregar a carta de Minas Gerais. Minas, de volta aos trilhos. Esclarece que a referida carta é, decorrente do debate público, Minas, de volta aos trilhos, realizada por essa comissão em 12 de dezembro de 2017. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento dos deputados. Celinho, do Centroal Céu, Roberto Andrade, Antônio Jorge, Noraldino Júnior, Antônio Carlos Arantes e João Leite. Requer que seja realizada a visita ao Congresso Nacional com a finalidade de discutir a prorrogação das concessões ferroviárias no Estado e entregar a carta de Minas Gerais. Minas, de volta aos trilhos. Esclarece que a referida carta é, decorrente do debate público, Minas, de volta aos trilhos, realizada por essa comissão em 12 de dezembro de 2017. Em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados que essa subscreve requer a vossa senhoria, nos termos regimentais, que essa Assembleia Legislativa participe das audiências públicas a serem realizadas no processo de renovação das concessões ferroviárias. Autoria, deputado Antônio Jorge e Roberto Andrade. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Aprovado o requerimento.